E tem início hoje, dia 22 de setembro, o 13º festejo de Santa Terezinha, Santa Padroeira do bairro Eldorado. Com muita alegria que nós iniciamos o 13º festejo aqui da comunidade Santa Terezinha. E temos a imensa alegria de convidar todo o povo, todos os fiéis, devostos de Santa Terezinha para estar conosco aqui na comunidade, celebrando esse festejo, essa grana de homenagem que vamos prestar a ela. Começando hoje, às 19h, com a celebração da Santa Missa. Após a celebração, geralmente temos alguma comida típica para vender. E iniciar a novena hoje e finalizando no dia 1º de outubro, que comemoramos o dia de Santa Terezinha. No dia 27, no sábado, teremos a quermesse. Então, teremos várias barracas com comida típica, bozó. E dia 1º, no encerramento, faremos uma grande partilha. Temos a expectativa de ter a Santa Missa todos os dias, se não a celebração e a novena. A cada dia nós podemos observar esse grande número de fiéis, devostos de Santa Terezinha. Como ela disse, é uma promessa de derramar chuvas de rosa. Então, são as graças que as pessoas pedem na intercessão de Santa Terezinha e recebem. E, principalmente nesse período, elas vêm para agradecer, para louvar essas graças que elas têm recebido. É um prazer receber todos. Serão muito bem-vindos para estar conosco nesse período agora de festejo. Faço convite a partir de hoje, às 19h, para a celebração da Santa Missa. Todos estão convidados.